A gente chega em casa suada, tá toda querendo um banho Tô doida pra ir pra esse banho ainda pra tomar um banho, Prit Doida pra tomar... Acabou a água! Não acredito que acabou a água A gente chega suada, querendo tomar um banho Como é que eu vou lavar minhas partes? O que a senhora não fazia que eu não fazia? Igual quando a gente era criança Usaria suave de cido Já viu a quantidade de bunda que eu tenho? A diferença que era a bundinha de bebê de vocês e a quantidade da minha bunda? Só tava querendo ajudar Mas não ajudou! Quem me irrita é que cês sabem que aqui na comunidade a água acaba como um fiasco E você não economiza! Caraca, mas eu tava contigo, eu nem consumi água aqui Não consumiu porque estava comigo Se não estivesse, estava gastando que nem os teus irmãos Mas nem meus irmãos tão aqui? Por isso que eu tô falando contigo Virou a representante Estou fazendo, é, canal, terapia Eles falaram Quando você for coisar, não guarda problema Põe pra fora, senão dá gastrite Ah, dá licença, mãe, dá licença Ei! Miguel! Quer dizer que é tu que fica lá dentro gastando nossa água, né, nojenta? Quer dizer que tu não tem noção, não tem vergonha no meio da tua cara? Que isso, gente? Gastrite! Só tá rocorocando pra fora pra não dar gastrite A menina tá ficando a você Tá com esses cabelos molhados por quê? Tá faltando água que tu tava lá refrescando pra curinha? Mas que temo chulo, que temo ultrapassado esse... Eu vou ultrapassar a mão na tua cara? É igual ao gosto que eu vou fazer fuxo Não, calma! Não, eu te... Eu tava arrumando a tua casa pra quando a dona dela chegar, tava tudo limpo Só que aqui dentro tá um calor dos infernos, né? Então a gente fica suando muito e aí parece que a gente tomou banho, mas a gente não tomou banho Tá, tá bom Tá, agora eu vou lá pra dentro que eu tenho mais o que fazer, tá? Excuse me Vai, papu, rá Maiko! Maiko, Marrone, Jackson! Marroia, Karen! Brite, espia! E Emma? Cadê a Sarah Jane? Ah, já atendendo cliente Que não fala assim do teu irmão Sabe que ela trabalha mostrando imóvel Ela mostra imóvel do fundo, essas coisas Cadê o Maiko? Foi fazer troca-troca com o amigo Brite, ele tá estudando Então, vou fazer troca-troca, trocar conhecimento E cadê a menina masculina, Marraia? Acho que foi a copaceira Comprei cera antes de ontem Eu tenho conheço Tá saindo, Marraia? Ou tá assim, fugindo de alguma coisa? Marraia, tu tá saindo do L1, do L2? Você vai deixar a empregada fazer um inferno na nossa vida, mãezinha? Para de falar, mulherzinha, que eu nem te reconheço Olha, longe de mim, querer fazer discórdia Cala tua boca, sua sonça Nossa, não tava até quem falou Excuse me Excuse moi É alemão, sei Mas foda Marraia Olha no meu olho Você Que negócio é esse que vai fazer barba Tô toda babando Que negócio é esse Quando tu vai fazer barba Tu agora deu pra aprender com os barbeiros De colocar a toalha molhada Úmida Pra esquentar o pelo Aí vai esquentar no micro-ondas Gastando energia Para Quem faz a barba é o Maico, mãe Não sei Vai que eu acho que ele nem tem É que vocês trocam tudo Pra mim o Maico fazia virilha cavada Não sabia Virilha... Virilha cavada eu até faço Mas as minhas clientes, né? Olha aqui, Marraia, tu parece que eu não sei, hein O quê? Que você fala esse negócio Mamãe sabe que você tá tomando hormônio masculino A mamãe, se um dia você iria no banheiro Tomando banho nu Ela tá cheia de pelinho aqui no peito A coisa mais fofa, florinda Agora tu deu pra ficar vivendo nua Qual é o problema? Desde pequena, qual é o problema? Viver agora Não, mas muita coisa mudou, né? Ah, mudou mesmo Mudou Pra mim não mudou nada Eu já sacava desde pequena Pra engatinhar eu não gostava Que era uma posição desfavorável Jamaico engatinhou Para com isso Cada coisa mudaram O Magocha é um homem O Magocha é uma mulher É isso que eu me pergunto Esse negócio de barba agora Seja lá quem for que vai fazer barba Se quer abrir poro Faz uma fogueira Põe a cara perto pra abrir o poro Vai queimar a cara, né, mãe? Antes de queimar a cara De queimar o meu bolso com dinheiro Ai, mãe, acabou a reunião? Não acabou não Desculpa Não acabou mesmo Vocês dois vão catar um balde E vai lá embaixo pegar água Ah, mãe Brinde um Ih, coitado desse povo Sofrendo por falta d'água, hein? É, o povo passando necessidade sem água Tu não vê isso, né? Eu tô vendo Tô vendo sim Porque o álcool me deixa tonto Não me deixa cego Não, eu vi sim E ainda grosso, né, Moacir? Eu tô te situando A tua realidade, tá bom? Olha aqui, Moacir Tá todo mundo trabalhando E você não faz a tua parte, hein, Moacir? Olha, eu não faço a minha parte Eu tô fazendo Eu parei de beber água Só tô tomando cachaça Brinde, tu também tá mole, né, Brinde? Posso parar, né? Quero ver vim aqui carregar água Não vou porque eu tô vendo Tô cheio de problema Eu tô passando com um negócio de varice Tô com um Chiriz em pela caída Com Gast... Qualquer coisa? Eu vou arrumar também Minha desempela caída Pra não carregar mais água Então vem aqui pra ver se eu não quero Eu não arrumo Faço a cair aí desempela Só não faço por ti Não joga essa água em cima de tu Joga, joga Quem vai ficar sem água é tu Puxa, burra O quê? Menina O quê? Ô, Graça, minha filha É assim que começa, hein Filho fazendo malcriação Respondendo Quando vê, minha filha Tá dando na nossa cara É, na tua eu vou dar na cara agora Peraí, peraí Você sabia que só na sua casa Que não tem água, sabia? Não vi ninguém aqui na comunidade Carregando água Eu vou carregar minha mão pra tua cara Graça, para de ser encrenqueira E me deixa, Moacir Eu vou lá pra dentro Que eu já tô com a minha estomatite subindo já Você tem estomatite? Não É o que todo mundo fala Agora a minha pressão vai subir Eu falei estomatite pra ser diferente daí E ainda me perguntam por que que eu medo Vou botar minha perna pro alto Porque eu já tô com a minha varise pipocando já Pode entrar, Diógenes Fique avontes Olha, Mike, sincero Eu tô cheio de coisa na minha cabeça Com a minha varise pipocando Tu vai falar ficar avontes Sempre na caretice, né, coroa? Coroa não, Mike Tu sabe que eu te estive bem nova Que eu sou quase da idade de vocês, hein? Mãe, eu não vou entrar nem em revoltes aqui, não Revol... Por que que você tá aqui... O que é revoltes? Revolta E por que que você tá com essa preguiça De completar a palavra? Bem, nós vamos estudar Mas antes a gente vai tomar um banho, tá? Você sabe que por acaso tá faltando água? Pra vocês se enfiar dentro de banheiro Ficar uma passação de sabonete Aí daqui um pouco... Ai, meu sabonete caiu Ai, vem com a bucha Olha, gente Isso daqui não é hotel, não, hein? Mãe, não me reprime Você sabe que eu não tenho dinheiro pra gastar com hotel E se não tem dinheiro pra gastar com hotel Paga com teu corpo Tá, precisa... Isso mesmo Vai, vai, carrega água Porque tá sem água Não, mãe, ele não veio aqui em casa pra isso Eu vou te falar uma coisa pra tu guardar pra tua vida, Michael Às vezes a vida tem uma reta E às vezes parece a bifurcação Que vai desistir Tem rotatória Então ele tem que fazer assim, ó Ele veio preparado pra uma coisa Mas a vida mostrou Então vai lá os dois carregar Porque ele é teu brother, teu parceiro Tuas irmãs tão carregando E eu não vi nem Brite, nem Sarah A Sarah não tá aí hoje A Brite tá lá dentro com o negócio de desempela caída E a Marraia tá lá A Marraia tá lá embaixo conversando com uma garota Ai, agora que eu entendi o balde vazio do lado dela Ai, que filha dada Cuidado, mãe Esse xingamento não te favorece Eu não ia xingar ela mesmo Sua cachorra, boca Esse pode Olha, espera Eu não sei porque você também não fala nada Desde a hora que tu entrou, tu ficou calado Sabe o que é isso? Fez muita figuração, não consegue falar Mas é assim Menos é mais Com licença Vem, Diógenes Mas é, tá muito piranha O quê? Tá muito pesado isso aqui Não dá não O que é isso, mãe? O que é isso? Quer dizer só Essa aqui, teu irmão te cagou Falou que tava lá embaixo coisando com a menina Aquela bicha fofoqueira Não fala assim do teu mal Ele é o quê? Eu te chamo de sapatão? Não E tu é o quê? Transgênero Eu não entendo Eu quero saber por que você não está carregando água Enquanto a família toda está Ué, por quê? Porque eu trabalho muito As pessoas ficam me cobrando Entendeu? Ninguém colabora comigo Eu tenho que passar Eu tenho que encerar Eu tenho que lavar Não vai querer fazer a gata borralheira não Porque de gata já não tem mais Há muito tempo aí dentro Olha, é o seguinte Eu ainda tenho que ir no mercado E ainda tenho que me disfarçar Pra ninguém me reconhecer Que eu tô, né? Você sabe? Eu não sei, não sei por que eu acho Que você está com um cara Que você está fazendo cena Eu? Aqui, ela não pega água E você não fala nada, né? Sim, porque quem administra o meu lar sou eu Quando você tiver o teu lar Você administra Mãe, tá bom Vou ajudar Mas só com o baldinho Porque eu estou exausto E o Diógenes acabou de me dizer Que também está louco Para dar uma relaxada Alô? Jacqueline Está subindo a comunidade Ela também subiu uma pressão Mas está tudo certo Belgio, Jacqueline Está bom, Belgio Belgio Jacqueline, está subindo Eu já aviso o roga Se essa mulher chegar aqui Encontrar um funkeiro Vai dar merda, hein? Não, já deu Porque eu vou daqui no banheiro Ai, ai, ai Segura o garcinho, tá? Não, fica tranquila Eu vou segurar Não, prende ele no banheiro Qualquer coisa, prende ele no banheiro Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não Que isso? Não, não é prender É uma hora de dizer É conhecer a casa Exatamente Eu vou te mostrar os cômodos E as cômodas Gavita por gavita Gente, pelo amor de Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Alguém veio Está me procurando? Alguém apareceu me procurando? Não estou na graça Até agora, não Vou aparecer, hein, graça Está esquecendo de nada, não? Eu estou com a lasanha lá no fogo Que eu botei Queijo de presunto Não, não, não Eu estou falando É da taxa desse teu evento aí Eu estou com vontade De cobrar uma taxa extra Pela gravação do clipe aqui Que vocês querem fazer na comunidade Que eu também já estou sabendo Depois faça ela em casa, então, tá? Porque você vai me pagar Não, vou te dar um pedaço de lasanha Tá bom? Tá de deboche, né? Ri, graça Ri Agora anota uma coisinha aí na tua cabeça Esse evento não vai acontecer Ah, tá bom Tá? Tá bom Ui, graça, meu amor Demorei, mas cheguei Ô, Jacqueline Tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui Vamos conversar Como é que foi? Vem no mototáxi? Ah, olha Até que foi tranquilo Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu O Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré Ah, ele vem na primeira Que nossa, mãe Eu adorei Olha, eu estou achando Que isso aqui vai ser maravilhoso Para o Favela Pop Ô, mãe Oi, querida O funqueiro já chegou, já? Funqueiro? Faqueiro É o quê? Faqueiro A gente está fazendo uma Eu te comentei aqui A gente está fazendo uma rifa De facas Não, não Aquelas facas Que quando grudam na panela Fica aquele valão Então, é aquela faca Essa mesmo A gente gosta É, vai render dinheiro Graça, deixa eu te falar Já aqui É tua? É Ah, que maravilhosa Tudo bom? Mas, menina Eu tenho umas coisas Para te ensinar Umas máscaras Para fazer Que é tiro e queda É mais queda no teu caso Fica na tua Não entra na dela, não Graça, deixa eu te falar Eu estou meio apertada Eu preciso ir ao banheiro Eu apertada Ou não apertada Realmente, eu vou no banheiro Eu continuo Você fica apertada, né? Mamãe, pelo amor de Deus Não enrola essa moça, não A moça daqui a pouco Está se mijando todo dia Oi, tudo bem? Vamos passar, eu aceito uma água Eu até aceito água Mas realmente, agora eu preciso ir ao banheiro Vamos lá, no banheiro Por aqui Aqui, vai Gente, a mulher está seguindo em frente Mentira Aqui, filha Olha aqui Olha a sada, o bricho Isso aqui, olha O negócio Você lembra disso? Aqui, você pode entrar Que graça Esse daqui é o nosso rá Você vê que é uma É uma coisinha modesta Tudo muito simples Mas está tudo quitado Que graça Agora mesmo que está quitado Eu vou até botar Esse daqui é meu gerro Eu vou até botar um carninha no nome dele Que eu quero comprar um baby list Para fazer Definir os cachos da Chewbacca Oi, mamãe, cadê o Maicon? Fala tua boca, porra Graça, meu anjo Eu realmente preciso ir ao banheiro A subida foi puxada Não vai poder ir no banheiro Oi? Tem uma loura lá dentro Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso Quem dera se tivesse uma loura lá dentro Fica à vontade Pode usar o urinório, Mademoiselle Uai, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente Ah, retocou a raiz Entendi Ai, ai Essa é a mulher, né, mãe? Oi, mãe, pelo amor de Deus, né? A mureza devia estar como? Com a chimbica caôlia Caôlia? Fica caôlia aí, filhinho Olha, mas é bonita demais Ai, que linda Cadê Marcinho? Não estou para brincadeira mais Gente, gente, gente Marcinho está lá dentro no celular Falando com o empresário imóvel Pox, pelo amor de Deus Segura ele Não, mãe, o que eu mais queria Era segurar esse homem, né? Não é a hora de ser vagabundinha Se a Jacqueline descobre que ele está aqui, já era A Jacqueline Ela não pode descobrir Pronto Agora sim, estou renovada Aleluia Olá, eu sou o Michael Marrone Jackson Muito, muito pra... Tchim, tchim É seu filho? Que filha É como queira, é opcional É prazer, viu, moça Eu sou vilse Filho também, seu filho? Não, encosto Olha, eu estou encantada Não tem lugar melhor para fazer o Favela Pop do que aqui Olha, mas aqui a gente gostamos de uma coisa jamais para um MPB Entendeu? Uma coisa mais levinha Sabe, aquela coisinha, você toma um vinho, você escuta uma MPB Essas coisas E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular É, toque É verdade Nossa, você está até tocando aqui, meu Deus Maxi Bolsa é um inferno Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano Mas já mandei uma mensagem para a Paula Lavigne e falei Querida, não é do que eu toque É, era um banco, um vídeo Desculpa Oi, oi, oi Eu não posso esperar mais, eu preciso gravar o meu clipe Eu preciso aproveitar essa luz natural Vai esperar Gente, a casa caiu, vamos ser honestas Não tem o que fazer mais teatrinho aqui para ninguém Eu não consigo, desculpa, Jacqueline Mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade, isso aqui é minha raiz Eu adoro, é funk, pagode, essas coisas, tudo isso é MPB, é o ritmo do Brasil É o quê? É, eu não acredito Como é que é? É o MPB Não, peraí, senhora A gente fizemos essa trama toda para te enrorar Por causa de que a senhora falou que precisava de um ambiente tranquilo Sem poluição sonora para fazer o negócio da... Calma aí, eu estava me referindo a uma comunidade pacificada, sem tiro Meu Deus! 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 Ai, olha aqui Realmente... Ai, que injusto Calma Calma, calma Segura a Jacqueline Ela se jogou assim, sem medo E o joelho não vai ter mais, não tem mais joelho Ai meu Deus! Olha aqui, querida, cuidado, viu? A gente não vai... Isso, a coisa da comunidade é só... Já foi embora, o tiro já foi embora Ai! Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop Hã? Numa outra oportunidade Claro! Eu sou super de acordo Gente, olha... Ô, MC Marcinho Chega, gente Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão E solta o pancadão Bora lá! Vamos lançar Carinha do amor Poder lançar Olhar de dia Montinho de amor Ê, Graça! Tá toda feliz, né? Uhum Acertou no jogo do bicho? Não, se eu tivesse acertado no jogo do bicho Eu tava com a chubaca no spa Tomando coisa na chubacona Mas é impressionante, hein, Graça? Você não se dá o respeito mesmo, né? Tanta coisa gostosa Gostosa pra dar, vou dar respeito E tu tá se metendo com o quê? A tua tia foi embora Tua tia Geralda Deixou você no lugar pra atrasar na minha... Olha! Olha! Ih, Graça! Pelo jeito tu vai ficar devendo a proteção, né? Esse meu dinheiro Que motiveu isso? Tanta felicidade Não é que eu tava passando ali na obra Agora há pouco E aí um profissional da construção civil Falou gostosa Essa é boa, até parece Eles devem ter falado da comida da marmita A marmitona gostosa pra eles comer Ela vem com a espirra vegana Quer ver, veganona? Ai, gente! Eu não sei que é de quê Mas hoje o dia tá tão lindo Não tá? Parar Porra! Porra! Ai, mãe! Chega na maciota, filha Para! Ó, mãe! Por acaso, tá? Assim como quem não quer nada Tu não tá se lembrando que dia é hoje, não? Pera aí, vou te dar uma dica É dar um negócio de aniversário Aniversário do mercado Corre, Kelly! A promoção da carne Semana da verdura Caraca, mãe! Tu leva do aniversário do mercado Tu não é capaz de levar do aniversário da tua própria filha Gente, ela esqueceu o dia que eu nasci Foi um dia marcante pra cacete Pra mim e pro médico Ninguém esquece Meu Deus! Que absurdo! Esqueceu o aniversário da própria filha É, só não esqueço que a tia na chassa foi embora Aí deixou o rabicó Mas tu quer ver? Essa bugosa da cuca Parabéns, Brit! Estás pensando em fazer o que pra comemorar teu aniversário? Aí, Pará, tu sabe que eu fico maroquinha com esse teu jeito rude? Grosseiro, rústico mesmo de falar comigo e me excita Será, Pará? Acho que a gente pediu fazer alguma coisa já que o verso não tá aí Será, Rorão? Parabéns! Não, Rorão! Felicidade pra você Amor da minha vida Só de te ouvir já me deu uma dor Ai, Maria, para que você é sem graça Ai, amor, eu não acredito que tu lembrou Você acha que eu ia esquecer do dia que Deus colocou no meu jardim a frô mais linda desse mundo? Mandacaru Quem que é a estrela mais bonita da minha galáxia? Quem? Só eu Essa aí é buraco negro Eu vou-me embora, na verdade, que daqui a pouco faço cometa o Arley É, é Harley, viu, Sogrino? Não, o Arley é meu vizinho aqui Que tem ali um cometão Que é um ótimo É, Harley Quer falar? Quer falar? Quer falar? Quer falar? Vou cantar outra Eu acho que eu não estrago tua cara Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amor, bom dia, Maikin, bom dia Bom dia, Papito Que dia lindo Bom dia, amor, te amo de paixão, que é um beijão Tá bom Tô morto de fome Com comida? Não, não tem, tá morto, enterra e vai Desculpa, amor, desculpa Ele tem uma mania que se esparramar, porra Desculpa, amor, desculpa Ai, que velho Vai pro fogão Não posso, mãe, estou trabalhando E trabalhando minha paciência, né, Maikin? Amor, eu consegui uma boca soltando o verbo sabe com quem? Com seu bonito, do seu pá Aê, Graça Ah, não Quero saber aqui do tesouro onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu Oi, tudo bom? Eu sou Aurora Tô com problema senil Que tesouro, que tesouro? Não adianta ficar mentindo pra mim, não, tá? Eu tô sabendo que o tesouro do meu avô tá escondido aqui na tua casa É melhor me entregar por bem ou por mal Tu acha mesmo, parar? Que se eu tô com um homem gostoso desse aqui nessa casa Que eu ia tá cavando coisas se tivesse um tesouro? Exatamente O único tesouro que eu carrego é a Alice Alice? No País das Maravilhas Quer ver o poelhinho? Quer ver? Não Quer ver aqui, ó Peraí, Graça Para, Graça Graça Graça, não balança essa... Vai ver seu monstro quebrou as minhas unhas Ó, Graça, a tesoura é meu, tá? Ramiro, meu avô, era meu avô de sangue mesmo Eu quero que teu avô vá pra porra Porque se essa... Você manda nesse morro, o seu cretino É da porta pra fora, aqui quem manda sou eu Ó, tu tá procurando problema pra tua vida Ai meu Deus O problema sou eu, tá? Encarnou-se cutícula que eu não tô tempo de ir na podóloga Ó, olha, eu falei, eu te avisei e você não quis me escutar Agora eu vou ser obrigada a usar de violência Gente... Porra? Eu vou... Porra é essa, meu irmão? Periquitita? Meu Deus Periquitita é o escambau Pra quem não me conhece Fazer Ramiro Vovô? Vovô? Vovô é o cacete, meu irmão Como eu, o bravo, não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra. Jesus, Maria José, desconjuro. Ele é bravo mesmo, né? Isso é isso? Porque tanta gente pra ele incorporar, incorporou no cão. Pois é. Ai, não. Oi, eu sou a entidade da graça. Eu sou o Quasqualino. Quas, quase, 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 fundo, quase, fundo. Ah, não quer palhaçada é essa? Por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário, eu não vim à toa. Presta atenção. Vamos parar com esse negócio. Esquece esse tesouro que só trouxe desgraça pra nossa família. O que o senhor disse é uma ordem. Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não. Oi, fala um pouco mais alto. É que a gente fala por telepatia. Oi, Ramiro. Ele pediu pra você não usar nada, desconsiderar a multa. O senhor está querendo cobrar da graça. Tá, tá. Esse mês eu abro mão. Mas no próximo mês, eu estou aqui e eu quero meu dinheiro. Isso é historinha de que não paga, gaga, 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 gaga. Beleza, não vai ter nada disso. Beleza, tá aqui junto pra caramba. Para hoje. Ai, Brite, senta, fofolícia, senta. Senta, fofolícia da mãe. O que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Cara, de que eu vi tô botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura enfiado no... Olha, Brite. Na verdade, como é que eu vou te explicar? Assim, às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do mané com o Manuel Carlos. Mãe, não tô te entendendo. Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria. E eu já nomeei até minha bucite de Brite Speed, tanto que eu penteei esse teu cabelo. É um cabelo difícil de amansar. Então, filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme, essa ardoreira? Eu não sei, mãe, tô confusa. Eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brite, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual a minha cara. Corra, avisa! Avisa quando for levantar. Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brite, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brite, não se fofa um tóxico, Brite. Brite! 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 Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, a Brite. Caraca, eu tenho momento dela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, marra. Se ela pira com o cabeção, cara, ela descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar os pessoal. Ai, ai, ai! Pelo amor de Deus! Ai, eu acho que devo desmaiar. Era o que tava marcado. Mãe! Ô, Sueli, me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar. Eita! Você tá bebendo? Tô. Oh, meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Vem cá, você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga, bem? Epa, a prioridade é minha. Sua amiga da Brite há muito mais tempo que você. Cara a boca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber. O pobre é dinheiro, Sueli. O pobre é dinheiro, toma dinheiro! É o que é isso, Gui. Boa, tá rica! Me serve! Ó, vou te dizer uma coisa, você não tá acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza, bem? Os seus cremes servem pra esquecimento, que eu queria esquecer tudo que eu vivi lá dentro. Gente! Me serve uma dose dupla. Ih, mas então a coisa é séria mesmo. Tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu. Ai, eu tô seca. Vai lá. Um, dois e... Eita! Eita! Eba! Eu gosto de estar sério. Vem, eu vou te levar lá pra casa. Não, Sueli, eu não quero ir para a casa de que ninguém me ama. Eles preferem a Bruna Marquezine. Ah, eles e a nação brasileira. Deixa ela comigo, Sueli. Deixa ela comigo. Eu vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levá-la. Eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho. Tá bom, Sueli? Não. Então, vamos lá. Gente, eu não saio do lugar. Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não. Só de culote tem uns 20 quilos. Vamos embora. Eu só vou se vocês me meterem pra mim, que não vão falar nada pra ninguém que eu tô lá. Tá prometido. Tá prometido. A sua família nunca vai estar sabendo que você tomou um pelequinho. Ai, que linda. Gente, dá a mão aqui, ó. Véi. Dá a mão, dá. Eu já falei que tem uma mãe pra mim? Sai fora, não tem idade pra isso, não. Olha só. É isso, eu tenho só 30 anos. Eu já falei que tem uma avó pra mim. É o quê? Vai andando. Ah, buzada, a bunda dela. Ô, geral, já tem chuveiro quente. Tem. Volta, mãe, volta. Volta, mãe, volta. Eu. Meu Deus do céu. Gente, cadê? Avisaram ao Ibama? Avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother. E eu tô falando certo. Acho que quem vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve estar tentando botar a cabeça no lugar. Queria tanto botar minha cabeça no lugar. Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô, princesinha. Gente. Deixa a minha rodelinha. Não, é sossega mesmo a rodelinha. Tu sabe o que ela passou a vida inteira? Por isso que às vezes de manhã, a Brite tava com bapho. Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho, e vai escovar. Sistinha. Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Será que é tipo se jogar do vão central da ponte de Rio de Terói? Ou tipo se jogar e foi teu caminhão? Ai, ai, chegou a me dar uma dor no peito. Não sei se é pressentimento, se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê Moacir, brother? Cadê Moacir? É verdade. Cadê Moacir? Olha, sinceramente, eu sou casada com o Moacir. Eu preferia ser casada com o bonecão de poxa que faz alguma coisa, mexe os braços. Graça. A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão. Não sei, tá? Dessa vez vou pior. Pior do que aquela vez tu roubou a minha cidra que ia dar pra ir manjar. Ai, ô, Michael, vamos sair pela tangente, brother. Eu não sei o que é tangente, manhã. É ignorante. Mas vamos procurar a Brite, vamos. Graça. Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra. Pelo amor de Deus, Moacir. E levanta. Levanta, sabe que tem problema no Seat. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei. Eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, Moacir. Eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Sinceramente. Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, Moa. Eu fico mais preocupada, cara. Eu me lembro da Brite pequenininha quando a enfermeira chegou e falou, eu tô levando pra veterinária. Eu falei, não. Talvez seja, humana. Aí eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar. Quando eu botei os peitos pra fora que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Ai, ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar e ela já tinha dente. Ela tem um quê de animal? Eu sei a dor que senti. Mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama. Quer ver? Deixa eu ver. Mama. Ah, você é uma grande mãe. Eu sou. Ai, meu Deus. Uma raia. Se a Brite não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira. Caraca, nem fala uma parada dessa, broha. Ai, não sei. Vai que a gente tem alguma coisa em comum, vai que ela se parece comigo, vai que ela é minha alma gêmea, a gente pode formar uma dupla sertaneja, ou nado sincronizado. Como é, Maico? Tu não sabe nem nadar, broha. Só cai de boia. Aliás, tu só cai de boca. Isso eu não faço. É uma falsiane, broha. Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão. Que feio, feio. Não aponta o dedo pra mim, Marraia. Eu só tô vendo as possibilidades. Isso não é um crime, né, Marraia? Aqui, ó. E tu fecha essa boquinha de caçapa aí que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, broha. Ai, eu não consigo guardar segredo. A minha língua coça. Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí. Eu adoro. As paradas tem várias cores, espessuras. Eu adoro coçar línguas. Sueli. 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 Tudo bom? Nossa. Amacíabra. Tu viu, Brity? Brity? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem. Igual aquela lá. Não, também não. Mas também não vi. Mas, ó, se ela aparecer aqui, eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem. Que recado que é? Então, fala pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela. Porque a gente tá morrendo de saudade. Saudade da nossa carranquinha. Ei, que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, bulso. Eu amo vocês! Brity! O que você tá fazendo na casa da Geralda, Brity? Eu, hein? Bom problema dela, tá na minha casa. É a minha amiga. Eu vou aí, eu vou aí. Desce, desce. Eu tô perplexa com isso. Tá vendo? Tava logo ali, gente. Tá descarada, Sueli. Tá descarada, Sueli. Isso que é amiga, é amiga da Brity. Que saudade. Olha ela ali. Tá inteira. Olha a Zéica. Tá bonita. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Ai, eu dava o dedo pra saber o que tá acontecendo lá. Nossa, eu dava uma mão inteira. Olha aí! Ai, meu Deus do céu, filha. Ai, que saudade, filha. Ai, meu Deus. Meu Deus, você tá viva. Ela, Kardec, agindo. Senta aqui no colo da mamãe. Senta. Sério? Caraca! Vem cá, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Levanta, tá pesada pra cacete. Fala no papai. Vai lá, fala no papai. A vingança é me matar, é? É. É, isso é o seu plano. Fala cavalinho, fala cavalinho, fala cavalinho. Ai. Fala ver que o teu ciático fica na tua memória, a merda que tu fez. Lidy, agora essa pulseira é sua. Você sempre quis. Ai, Maico, não acredito, gente. Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida. Vira essa boca pra lá, maninha. Nada a ver. Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês. E fala, fala logo, filha. Enquanto não sair o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Abusaram, já tá abusando já. Claro, Brity, eu vou fazer todos os tratamentos de beleza. Você vai ser a minha Barbie. Quer dizer, vou tentar. Tá. Inclusão, essa é a palavra, Brity. Olha, Maico, vocês estão me tratando com tanto carinho que eu não vou abusar. Tá, se quiser. Esse exame tá demorando pra cacete. Pelo amor, tô até com cólica. Até eu tô com cólica. Pelo amor de Deus. Olha, é impressionante, cara. Porque pra trocar um bebê é um minuto. Agora, o resultado acontecer. Olha o tempo. É verdade. Mas o doutor Low, mãe, ele me disse que em dois dias eles vão entregar. É rapidinho. Maico, parou de conversinha afiada. Cadê meus caldo a pé? Ai, desculpa, sim, senhora. Eu tô preparada. Marraia, massagem aqui, faz favor. O que é isso, Ana? Tá abusado, hein? Agora, falando de pé, é engraçado que os homens sempre teve uma fantasia com o meu pé. Que, 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 que zome, que zome? Eu tava sabendo que tu me conheceu que eu era verde. Nem de ouvido eu era mais. Olha só, mãe. Até nisso de pegar os homens a gente é igual, cara. A gente é mãe e filha assim. Sei, não sei, tem dúvida. Ai, meu Deus do céu. Marraia, como é que é? Vamos fazer isso direito? Caraca, minha mão vai dar cabra, Brória. Vai dar cabra. Como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O quê? É, se lá violou, violou, violou. Marraia. Caraca, cara. Pai, capricha no cafuné. Tu vem lá o que tu vai me pedir, que eu tô feio de problema de nervo. Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentar do meu orado. Ai, meu Deus, você, olha, você racha meu coração como se eu não tivesse colostro. Sinceramente, meu Deus do céu, porque a Marraia é espaçosa, ela fica sentada. Tô brincando, senta no quadro da mamãe. Cadê a minha sapetãozinha? Cadê a minha família? Ai, minha Deus. Eu tô tão mexido com tudo isso. Calma, Maico. Gente, olha só, eu tenho uma solução. Liga pro hospital, para pra esse doutor Aluísio não voltar mais aqui e vamos esquecer esse negócio de exame. Eu vou lá correr, eu vou lá falar com ele, deve ser ele, eu vou mandar ele embora, deixa eu ver se ele. É, quem é? É o doutor Aluísio. Tá, pode entrar. Olha só, se quiser almoço, a gente não tem bife, tá? Nossa, que recepção mais afetuosa. Olha aqui, eu trouxe o resultado do exame de DNA. É, o exame de... Vai embora! Cadê que ninguém quer esse resultado aqui? Ninguém quer esse resultado aqui. Não, né, foi um ato falho, desculpa, Brita, a gente não quer saber. Ninguém quer saber de nada aqui. Aliás, deixa eu saber um negocinho aqui, eu tô com um pressentimento, tem pra mim que é uma coisa, que eu só vejo um negócio aqui. Vai! Olha aí, Celica. O que que as vacas estão... Não fala com ele, não, sua vaca, que não pode ver, eu me quero mostrar esse respeito. Eu quero saber o que ele veio fazer. Eu quero saber o que vocês vieram fazer aqui de dentro. Nada, nada, a gente tava passando, a gente viu pessoas novas, movimentos. Ali a gente pensou assim, por que não entrar e tomar um cafezinho aqui, com a graça. Não senta não, senta não, vai rolar o quê? Café nenhum. Vai rolar café... Não, vai rolar não, professor Girafales. Eu sou o que? 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 Vaca! É a vida dos outros, gente! Para, gente! Que as pessoas que eu vi! Oh! Fofoqueiras! E aproveita pra ir embora também. Só me dá isso aqui e para ir passando embora. Para de passando! Me dá essa porra aqui, porra! Mãe! Ouviu, brother? Ouviu? Vai! Não ouviu não, meu irmão? Ela faz judô, tá? Desculpa! Vai, meu irmão! Faz o esmaga! Faz o esmaga, marra! Para! Tadinho! Esmaga! Isso! E outra coisa, hein? Isso daqui não me serve pra porra nenhuma! Isso daqui não me serve pra porra nenhuma! Isso daqui não diz quem é filha e quem não é! Que você pode ser o cão! Monstro! Mas eu te amo desse jeito! Lindo! 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 Apoio! Todo o meu apoio! Eu também não quero saber de nada! Muito bem! Acabou! E o que tu vai fazer com esse envelope aí, brother? Eu vou enfiar no... Apoio! 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 Apoio!